Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Detonaram, mataram, o segundo, terceiro, o quarto, o quinto, mais um bonde, oita com dentro, boladão, isso é, vai se bater, forma logo, oi boladão, isso é, vai se bater. De frente, geral, oi veio o toque da cadeia, convocando os irmão, mas o patrão já deu papo, quem quer geral é unido, mas só vai parte pra guerra. Oi na madrugou, bom de paz, cada um botando um kit, quando invadiram o morro, meteram bala no joelho, detonaram a cabine, o primeiro, segundo, terceiro, o quarto, o quinto, mais um bonde. Boladão, pesadão Forma logo, tiroteio, boladão, pesadão Tá tudo dum, tá tudo dum Porque se bater de frente Segura 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 Segura